Vem com o bumbum, tam-tam-tam, vai mexer o bumbum, tam-tam, vem desce o bumbum, tam-tam, vai mexer o bumbum, tam-tam, vem desce o bumbum, vai com o bumbum Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui meio assim, meio a funkeira, só muito louca Por que gente? Porque eu vou gravar minha playlist de funk pra vocês Esse mês tá tendo vídeo todos os dias aqui no canal, então se você já é novo por aqui, se inscreve pra não perder nem um vídeo Ative também a notificação pra quando eu postar o vídeo, já aparecer aí no seu celular, no seu computador e você receber em primeira mão Então se você já gostou aí do título da minha wokecidade aqui, né, que não acho que nem disse essa palavra, né E já tasca o dedo no joinha e deixa você botar um bem azulzinho E vamos lá curtir a minha playlist de funk E a primeira música, gente, é do MC Jerry Smith Pode Se Soltar Gente, essa música é muito legal, ela tá grudada aqui na minha mente, então eu tô ouvindo muito essa música E a segunda música é do Bondi R300 E a terceira música, gente, é Os Cretinos Festa da Tequila E a quarta música é do MC Isaac, participação do MC Vigari Vigari, sei lá eu Vai, embrazando E a quinta música é do Léo Santana e do MC Kevinho Ela encaixa Meu Deus Vem falar quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada do jeito que para com tudo L encaixa Com esse gráfico do beat L encaixa Com o gabarco e o pandeiro L encaixa Quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente L encaixa Nossa, que absurdo! E a sexta música é do Jerry Smith e MC Nando Deká Nossa, que absurdo! E a sétima música é do Jerry Smith e o verdadeiro fruto Na festa do Nando Deká é o verdadeiro fruto Nossa, que absurdo! Nossa, que absurdo! Tá com o rabetão com força, com força E a sétima música é do MC Lan Rabetão Nossa, que absurdo! 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 E a oitava música é do MC Fiotti. E a oitava música é do MC Fiotti. A R. Smith, Na Onda do Beat. Até rimou, gente, viu? E vamos curtir essa musquinha aí. E a última música, não menos importante. Né, gente? É a do MC Livinho. Com participação do DJ Malboro. Esse dom. Então é isso, meus amores. Essa foi minha playlist de funk. Eu sempre escuto por aí. Quando eu tô na academia. Ou quando eu tô de boa aqui por casa. Se não tem nada pra fazer. Eu sempre tô com essa playlist. Eu gosto muito dessas músicas de funk. Também tem outras. Mas se eu fosse botar todas, gente. Eu ia ficar até o ano que vem aqui. Dançando com vocês, né? E eu já tô aqui, ó. Suando. Eu já perdi uns 3 quilos aí, né? Só que não, né? Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, tá escondido no joinha. Deixa esse botãozinho bem azulzinho. Se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. Que esse mês de outubro tá tendo vídeo todos os dias. Então, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Que vai ter 31 vídeos super legais e bem diferentes pra vocês. Espero que vocês curtam esse mês de outubro comigo. E um super beijo. Ah! Me saem lá no Seu Sucesso pra vocês me acompanhar bem pertinho. Ficar bem pertinho de mim, tá certo? E agora eu vou embora. E até amanhã. Tchau!